Mas hoje eu queria fazer algo diferente, durante muitos anos eu fui professor, e era o que eu mais amava, amo ainda fazer, eu queria que nós funcionássemos como uma classe hoje aqui. Abra sua Bíblia, se você não tiver Bíblia, o professor está de olho, se você não trouxe o caderno para a escola, o livro, você vai abrir aí um telefone, senta, se tem alguém da sua família que tem, fala assim, hoje eu tenho que pegar carona com você, porque preciso aqui, nós vamos ler um texto, o texto está em Mateus capítulo 4, texto muito conhecido, nós vamos ler um texto que fala sobre a tentação de Jesus, então eu vou ler Mateus capítulo 4, do versículo 1º até o versículo 11, se você está com a Bíblia, livro aí na mão, Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, é o primeiro Evangelho, se você tem aí um aplicativo, vai ficar fácil de você achar, agora, se você tem papel e caneta, eu queria pedir que você pegasse também, para você fazer anotação, para você poder guardar algumas coisas, e eu estou orando, a oração que eu fiz aqui atrás, antes de entrar, é Senhor, essa mensagem ela é para mim, mas eu quero que ela seja para outras pessoas também, e orando para que o Espírito de Deus venha, alcance você que está em casa, você que vai acompanhar essa transmissão, com uma mudança na sua mente, para que a gente possa experimentar aquilo que Deus tem de bom para nós, amém queridos? Então veja comigo, Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, eu vou ler de forma bem pausada, em seguida, em seguida, em seguida do que? Do que havia acabado de acontecer, o que tinha acabado de acontecer? O Senhor Jesus Cristo veio às margens do Rio Jordão e foi batizado por João Batista, então é muito importante você ter esse episódio na sua mente enquanto eu estiver falando, João que havia dado testemunho que viria após ele um, do qual ele não seria digno de desatar as sandálias dos pés, João Batista batizava para o arrependimento de pecados, de repente vem Jesus para ser batizado por João Batista, para que se cumprisse o que foi ensinado no Velho Testamento, e João, vocês sabem a cena, que ele não se achava digno de fazer aquilo com Jesus, mas Jesus é batizado e no mesmo momento que Jesus é batizado, nós temos no Novo Testamento a primeira declaração da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, porque quando Jesus é batizado, tem uma voz do céu, o Pai diz, Eis o meu Filho em quem eu tenho prazer, então Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo desce sobre Jesus pela primeira vez no Novo Testamento de forma corpórea, vem uma pomba com o Espírito Santo, então logo depois disso, em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, depois de passar quarenta dias e quarenta noites sem comer, teve fome, o tentador veio e lhe disse, se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães, no versículo 3, presta bem atenção, repara que aquilo que nós chamamos de tentação, aquilo que nós chamamos de provação, aquilo que nós chamamos de desafio da nossa fé, aquilo que nós chamamos do desafio do nosso posicionamento em Cristo, sempre virá num momento de fragilidade, marca isso, sempre virá num momento de fragilidade, essa fragilidade pode ser emocional, essa fragilidade pode ser espiritual, essa fragilidade pode ser um desejo, daqui a pouco nós vamos ver mais, que não está sendo realizado, essa fragilidade pode ser num momento de desafio do nosso posicionamento, é muito importante que vocês me entendam nessa manhã, muito importante, a tentação não vem somente no momento em que nós estamos frágil no sentido do pecado em si, pode ser que a gente esteja muito bem na nossa fé, mas estejamos lutando contra conceitos que querem se estabelecer na nossa mente e no nosso coração, entendem o que eu estou dizendo? Então nesse momento, Satanás aproveita e vem lançar sementes que se encontrar espaço no nosso coração, vão germinar e vão produzir frutos contrário àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, então o tentador vem e Jesus está com fome e ele diz para ele assim, se você é o filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, as escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, então o diabo, segundo a tentação, o levou a cidade santa, até o ponto mais alto do templo, o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, e lhe disse, se você é filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará seus anjos para que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em pedra alguma, Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus, em seguida, o diabo o levou até um monte muito alto, e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória, eu lhe darei tudo isto, declarou, basta ajoelhar-se e adorar-me, saia daqui Satanás, disse Jesus, pois as escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus, e sirva somente a ele, versículo 11, presta bem atenção, então, e aqui tem professores de português, tem gente que é formado em letras, tem pessoas que gastaram anos da sua vida estudando, não serei eu, que vou tentar fazer uma análise mais profunda, mas nós temos uma palavra, que pode ser tanto uma preposição, quanto um advérbio, se for um advérbio, nesse caso, pode ser um advérbio de modo, ou de causa, então, por causa do que aconteceu anteriormente, presta bem atenção, quando é que o diabo deixou Jesus? Depois, de exercer sobre Jesus, esse esforço, de desviá-lo, de fazê-lo, cumprir o seu papel, sem a cruz, de tentar fazer com que Jesus exercesse, uma autoridade, que era dele, daqui a pouco eu vou falar sobre o direito, que era dele, mas fora, da esfera de vontade do pai, depois disso, o diabo, o deixou, o diabo foi embora, e os anjos vieram, e serviram a Jesus, irmãos, eu, na semana passada, eu falei aqui para vocês, sobre uma virada na vida, foi o tema da nossa mensagem, pensando na passagem de ano, naquilo que a gente chama, de, o culto da virada, que nós não tivemos, mas esse culto da virada, para muita gente, ele tem, a virada do relógio, mas ele tem um conceito também, de virada de vida, virada de, de, de ações, virada de atitudes, virada de comportamento, e eu tentei mostrar para a nossa igreja, a mensagem está aí, você pode, depois ouvi-la, que qualquer tentativa de virada, de mudança, que seja comportamental apenas, vai ter vida curta, e em breve, nós voltaremos a fazer aquilo, que fazíamos antes, então eu mostrei, na mensagem do domingo passado, que qualquer virada, para ela ser duradoura, para ela se tornar, parte de quem somos, ela precisa ser, uma mudança de mentalidade, a nossa mente, precisa ser renovada, preste atenção, eu estou falando, para cristãos, eu estou falando, para a gente, que confessa Jesus, como Senhor, eu estou falando, para homens e mulheres, que dizem andar com Jesus, por muito tempo da sua vida, ou para você, que está me ouvindo, só por curiosidade, ou porque tem um interesse, em conhecer Jesus, veja, se não houver, uma mudança de mentalidade, nós não conseguiremos, viver, aquilo que Deus tem, para nós, nós não conseguiremos, experimentar, o que Deus tem, de bom, de perfeito, e de agradável, segundo a sua vontade, para os seus filhos, Deus, porque quando nós operamos, com uma mente, que não é renovada, presta atenção, quando nós operamos, com uma mente, que não é renovada, o que acontece, acontece, que nós vamos, formando, conceitos, sobre Deus, à medida, do ambiente, que nós frequentamos, ou a partir do ambiente, que nós frequentamos, a partir da herança, familiar, cristã, que recebemos, a partir da cultura, do país, que nós vivemos, nós vamos, formando, noções, e conceitos, sobre Deus, e estes conceitos, que nós formamos, a partir, de uma mente, não renovada, começam, a se tornar, crenças, e nós vamos, crendo, que Deus, é aquilo, vocês estão me entendendo? Nós vamos, crendo, que ser de Deus, é isto, nós vamos, crendo, que ser igreja, é isto, nós vamos, crendo, que ser, amigos e irmãos, de uma família, como Paulo escreveu, a igreja em Éfeso, é isto, mas, pode ser, que o nosso, comportamento cristão, que a noção, que nós tenhamos de Deus, que a noção, que nós tenhamos de igreja, que a noção, que nós tenhamos, de comportamento, seja, absolutamente, diferente, daquilo, que Deus, quer para nós, e uma das maneiras, de ver isso, nós não precisamos, ficar aqui, rebuscando, pecados, na minha, ou na sua vida, para a gente, poder entender isso, uma das maneiras, que nós podemos, entender isso, de forma muito clara, é como as pessoas, se relacionam, por exemplo, com aquilo, que nós chamamos, de igreja, igreja, povo de Deus, comunidade, dos redimidos, em Jesus, comunidade, dos irmãos, gente, que como eu, e você, entregamos a nossa vida, para Jesus, veja como, que as pessoas, se relacionam, com a igreja, por quê? porque a noção, que eles têm, de igreja, é a partir, de um ensinamento, cultural, popular, de um para o outro, não mergulharam, nas escrituras, para que Deus, pudesse, revelar, através das páginas, das escrituras sagradas, o que, que significa, comunidade, dos filhos, de Deus, então, a gente usa, a igreja, como, local, que nós vamos, a um domingo, a gente usa, a igreja, como, uma comunidade, que tem que, satisfazer, os meus desejos, em tudo, irmãos, enquanto eu estiver, falando, que o Espírito Santo, de Deus, te ajude, traga cenas, na sua mente, quantas pessoas, deixam, uma comunidade, porque tiveram, um problema, relacional, com alguém, você conhece, não dá sinal, mas você conhece alguém, eu tenho certeza, que não tem, uma pessoa, nesse ambiente, e nem em casa, que não possa dizer assim, eu sei do que, que esse homem está falando, eu conheci alguém, que brigou com alguém, dentro da igreja, e saiu da igreja, por causa, da relação, aí você pode dizer, pastor, mas isso foi algo sério, para mim, não importa, se foi algo sério, se foi algo, muito simples, a palavra, de Deus, tem um, vou dar um exemplo, para vocês, eu e a Ana, então, o dia que eu e a Ana, tivemos uma briga séria, eu vou sair de casa, foi sério, não é uma briguinha, à toa, o dia que você, brigar com seu marido, mulher, saia de casa, então, ah, mas é porque, a briga foi, saia de casa, vocês estão entendendo, como que o conceito, está errado, eu estou citando, uma coisa simples, que vocês se identificam, porque eu não tenho, nem tempo, e nem quero, pesar demais vocês, porque eu quero, que vocês saiam daqui, com um conceito, o conceito, é o mesmo, nós estamos tratando, Deus, por conceito, que nós absorvemos, em algum lugar, que não foi, na escritura sagrada, irmãos, nós tratamos, a fé, nós tratamos, o ser cristão, com conceitos, que foram colocados, em nós, até mesmo, dentro de igreja, mas que não, tem a ver, com a bíblia, e se eu e você, não renovarmos, a nossa mente, é tempo, na semana passada, eu disse assim, chega, para, já deu, até hoje, vivemos assim, se eu e você, não renovarmos, a nossa mentalidade, naquilo, que a palavra, de Deus, ensina, nós vamos viver, um cristianismo, de fachada, nós vamos viver, um cristianismo, e o problema, do cristianismo, de fachada, eu vou te explicar, o que é, é que a hora, que o vento, da vida bate, ele não resiste, gente, podem me ouvir, eu acompanho, pessoas, nos piores, nos melhores, mas nos piores, momentos, eu converso, com pais, que estão pegando, uma criança, recém nascida, no hospital, e eu sento, na cama, ao lado, de quem tem poucas horas, de vida, eu sei dizer, para você, que a hora, que o vento, da vida, a tempestade, bate nessa casa, ela foi construída, sobre a areia, ela vai romper, o casamento, não vai aguentar, os filhos, não vão aguentar, os amigos, não vão aguentar, a relação, não vai aguentar, e você, não vai aguentar, ser esse tipo de pessoa, então, eu creio, que baseado nisso, já é passado, do tempo, de nós dizemos, chega, vamos renovar, a nossa mente, na compreensão, do evangelho, para que então, a gente possa experimentar, aquilo que Deus, tem para nós, inclusive, experimentar o conceito, do que é igreja, do que é ser cristão, do que é servir a Deus, porque se você, continuar influenciado, pelo que está aí fora, irmão, você vai ser levado, a viver algo, eu, de vez em quando, eu vejo, algumas pessoas, que se dizem cristãos, que usam a Bíblia, incentivando, empolgando, direcionando pessoas, com conceitos, que em qualquer outra época, seria chamado de humanismo, mas agora, é chamado de cristão, e o povo doido, pagando cursos caros, se tornando, empreendedores, daquilo mesmo, em nome de Jesus, e não tem nada a ver, com Jesus, é materialismo puro, é idealização do ego, é desejo, de se ver maior, do que os outros, de conquistar, tudo que tem na vida, de não ter nenhum, nenhuma tristeza, nenhum desgosto, esse cristianismo, não se sustenta, deixa eu contar, uma história para vocês, certa vez, quando eu estudava, e eu estudei, academicamente, muitos anos atrás, era na época, que tinha uma teologia, chamada de teologia, da prosperidade, que era muito em voga, era o que, muitos púlpitos, eram cheios, de pregadores, eloquentes, inclusive, espalhando, esta que para mim, foi a mais demoníaca, perversão, divisão da igreja, e um dia, nós tivemos, um debate, um diálogo, entre estudantes, de teologia, e um dos proponentes, dessa teologia, defendendo, aí, um amigo meu, assim do lado, disse assim para mim, sabe o que, que eu fico pensando, mano, essa teologia, dá certíssimo, certíssimo, aqui, agora, vai para o interior, da Etiópia, me acompanhe, vai para o interior, do Quênia, vai para o interior, de Moçambique, onde a pessoa, não tem, o que comer, onde ela tem, um barraco, que é feito, de graveto, de palha, e de barro, para proteger, do calor do sol, onde a terra, é árida, que não produz nada, e prega, essa teologia, da prosperidade, vamos ver, se ela, se ela encontra, espaço lá, ela encontra, espaço no meio, do materialismo, é a mesma coisa, irmãos, nós estamos vivendo hoje, então, esse texto, você pode dizer, como é que esse texto, vai abordar isso, pastor, se presta atenção, no que eu vou te ensinar, quando a gente, começa a desenvolver, os conceitos, sobre Deus, sobre espiritualidade, sobre fé, que não provém, de uma mente, renovada, pela palavra, nós vamos, eleger crenças, e essas crenças, vão determinar, como nós vivemos, por exemplo, quem não conhece, aqui um cristão, desonesto, quem não conhece, quem não conhece, um cristão, que vive pegando dinheiro, com os outros, e não paga, quem não conhece, quem, um cristão, que mente, quem não conhece, um cristão, que está vivendo, uma vida ética, e moral, em total, desacordo, com as escrituras sagradas, quem não conhece, mas quem também, não conhece, que esse mesmo cristão, todo domingo, está na igreja, e ele deve estar mesmo, é o lugar dele, ele tem que estar aqui, para ouvir a palavra, para ver se o Espírito de Deus, converte ele um dia, porque ele não é convertido, ele acha que é convertido, detalhe, ele tem que estar aqui, isso aqui não é um expurgo, isso aqui não é, não é um expulsar, não, muito pelo contrário, isso aqui é um clamor, para que essas pessoas estejam, para que essas pessoas, ouçam, porque é somente, pelo ouvir da palavra de Deus, que a nossa mente, pode ser renovada, mas o problema, é que nos últimos tempos, diz também, as escrituras sagradas, as pessoas não vão querer, ouvir a palavra, porque a palavra, vai pesar, porque a palavra, vai incomodar, porque a palavra, vai desafiar, porque a palavra, vai desconstruir, castelos, porque a palavra, vai desconstruir, esse mundinho, que nós edificamos, que é para o nosso próprio ego, mas quem não conhece, então, por causa, dessas crenças, que foram, construídas, sobre quem é Deus, quem é meu irmão, quem é minha irmã, quem é a nossa família, como é que a gente, cultua, a gente adora, a Deus, irmãos, eu disse, que isso aqui, iria funcionar, como uma aula, então, por favor, eu já peço perdão, antecipado, porque eu estou pregando, eu estou vendo, não tem como, mas isso não tem nada a ver, com você, que fez isso hoje, quer dizer, tem também, mas segura a onda aí, tem a ver com o ensino maior, porque a gente chega, atrasado para os cultos, como a gente chega, eu sabia, hoje, porque eu não decidi pregar, ter só uma canção do louvor, e pregar antes, eu decidi no caminho, vindo aqui para a igreja, mas eu sabia, que um dos problemas, ia aviser o pessoal da recepção, cheguei lá e falei, olha, eu vou estar pregando, vai estar chegando gente, vocês vão ter que se virar aí, por quê? porque a nossa noção de culto, está errada, nós adquirimos uma noção de culto, de espetáculo, de show, de performance, ora, então se eu vou assistir uma performance, eu elejo a hora que eu quero chegar, não, eu não gosto do pessoal cantando, então eu vou depois, não, eu gosto é do pessoal cantando, não gosto do cara que fala depois, então eu vou antes, e saio no meio, então é isso, é aquilo, está tudo errado irmãos, e por isso nós não estamos experimentando, o que Deus tem de maravilhoso para nós, quando a gente se reúne aqui, olha, aqui tem pessoas, no nosso meio, como eu e você, que estamos com o coração dilacerado, mas aqui tem pessoas como eu e você, que estão em festa, que estão alegres, nós temos aqui pessoas, que estão para decidir a vida, para fazer escolhas, para bater marcos, para determinar o que vai fazer profissionalmente, temos irmãos que estão pensando as suas relações conjugais, a sua paternidade, nós temos irmãos que estão cogitando sobre a sua sexualidade, nós estamos aqui queridos, porque nesse ambiente de comum unidade, o Espírito de Deus vai falar conosco, e ele vai falar através da canção, ele vai falar através de uma oração, ele vai falar através da prática, da espiritualidade nossa, nos momentos de dízimos, de ofertas, na hora da palavra, é um culto a Deus, é um culto, ao único, que merece ser adorado, o grande, eu sou, o grande, nós não reunimos aqui, para encher ambiente, para dizer, está legal ou não está legal, a luz está alta ou está baixo, o som está alto ou está baixo, a fumaça é muito ou é pouca, o pastor é bom ou é ruim, a banda desafinou ou não desafinou, não, nós estamos aqui para adorar, o grande eu sou, que se tornou o grande eu sou, da minha e da sua vida, e por causa dele ter se tornado, o grande eu sou, da minha e da sua vida, nós queremos viver, de uma maneira que lhe agrada, preste atenção, a gente se reúne, inclusive aqui, porque a nossa vida espiritual, não se resume a isso aqui, inclusive aqui, a gente se reúne, para aprender, como adorar, o grande eu sou, vocês estão conseguindo me entender? Então agora vamos para o texto, vamos para o texto, para você poder entender, quando a gente, elege essas crenças, elas vão governar a nossa vida, e eu vou citar algumas para vocês, uma delas, é que nós aprendemos, a buscar a Deus, como imunidade, aos problemas da vida, preste atenção querido, essa é uma das crenças, mais prevalentes, na igreja evangélica, você está com um problema, busque a Deus, sua família não está bem, busque a Deus, tem alguém doente, busque a Deus, você precisa melhorar, suas finanças, busque a Deus, pastor está errado, fazer isso? Sim e não, sim e não, a Bíblia diz, que nós devemos trazer para Deus, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos, nós acabamos de orar aqui agora, por cura, nada de errado, mas se a motivação, de buscar Deus, for para criar, uma bolha, uma imunidade, sobre a sua vida, Deus se tornou um ídolo, e não o Senhor, agora, presta bem atenção, vamos seguir essa lógica, e vamos fazer uma coisa, que na pedagogia, a gente chama de contraponto, vamos seguir essa lógica, se buscar a Deus, para criar imunidade, para a nossa vida, está certo, esse texto da Bíblia, está absolutamente errado, esse texto, nós tínhamos que rasgar essa página, e jogar ele fora, por quê? Porque veja, tem gente que diz assim, para o outro, quanto, presta atenção aqui, quanto mais próximo de Deus, você tiver, menos, problema, quanto mais fiel, no dízimo, você for, mais seu dinheiro, o rende, menos problema financeiro, você vai ter, quanto mais próximo de Deus, menos problema, em casa, com filho, com amigo, com isso, com aquilo, com trabalho, é ou não é gente? Mas tem algo, seriamente errado aqui, nesse texto, porque Jesus, lembra do que eu te ensinei antes, Jesus tinha acabado, de ser batizado, e ele foi cheio do? Hã? Ele foi cheio do Espírito Santo, e o mesmo Espírito, pegou Jesus, e levou Jesus para o deserto, para ser tentado, você está vendo, como que contrapõe, essa crença, que nós elegemos de Deus, irmão, deixa eu te dar uma notícia, que não é boa, quanto mais cheio, do Espírito Santo, você tiver, mais Deus, vai te colocar, em confronto, com as suas fragilidades, porque é assim, que você tem força, e o poder de Deus, para resisti-las, e para vencê-las, se pega, sem nada, do Espírito, e põe no deserto, está morto, então, é o contrário, quanto mais cheio, do Espírito Santo, eu, Manuel, estiver, mais chance, eu tenho, de ter que enfrentar, as minhas, fragilidades, porque é no enfrentamento, das minhas fragilidades, da maneira, com que Deus, quer que eu enfrente, que eu me tornarei, um verdadeiro, discípulo de Jesus, vocês estão entendendo, gente, mas nós elegemos, essa crença, que a gente vem, para a igreja, e aí, a gente fica livre, dos problemas, a gente fica livre, inclusive, do satanás, o capeta, não vai chegar, perto de nós, nós viemos, para a igreja, afinal de contas, o Espírito, levou para o deserto, deixa eu te explicar, sem transformar, a Bíblia, num livro, de metáforas, mas, uma alegoria, importante, na Bíblia, é o deserto, deserto, fala de, ausência de vida, deserto, fala de, dificuldades, deserto, em si, fala de, falta de, fala de carência, de água, por exemplo, que é essencial, para a sobrevivência, você consegue, ficar mais tempo, sem comer, do que mais tempo, sem beber água, a água, é vida, é um lugar, de difícil, habitação, então, só o fato, de ter ido para o deserto, já significa, que a coisa, vai pegar, que a coisa, vai ficar, apertada, mas, veja, qual é o problema, desta cultura religiosa, desta crença religiosa, que nós absorvemos, vamos para Deus, Deus cria uma imunidade para nós, a gente cria, aquele tipo de pessoa, que não pode ser, contrariada, você conhece alguém, que não pode ser contrariado, deixa eu te explicar uma coisa, eu, conheci quando era menino, talvez seja, essa frase, tem umas coisas, que aí a gente percebe, que ele está ficando velho, pelo menos, que o tempo, tem se passado, quando eu era menino, falava que, dependendo da força, da intensidade, que uma pessoa chorasse, um menino chorasse, ele bebia fôlego, já ouviu essa expressão, não, só eu aqui, o que que significava, que ele ia, sei lá, ter uma travada, na respiração, e que ele não ia voltar, e tinha uns meninos, sem vergonha, que aprendia, então, a mãe falava, esse menino, bebe fôlego, o que que significa, não pode fazer, esse miserável chorar, porque vai beber fôlego, vai morrer, aí o menino, fazia safadeza, até com os outros amigos, porque quando a coisa apertava, ele começava a soluçar, e todo mundo, não pode chorar, esse menino, não pode chorar, se ele chorar, ele bebe fôlego, vai morrer, é ou não é? estamos fazendo isso, na igreja, esse menino, bebe fôlego, ele não pode ser contrariado, a igreja, não pode apertar nada, o sermão, tem que fazer bem, para ele, que se apertar, esse menino, bebe fôlego, entendeu? Preciso de eu pôr, num papel, para vocês entenderem, aqui na tela, ele bebe fôlego, esse menino, sabe, quando o pastor, pregue, ele fala assim, aqui lá foi para mim, ele bebe fôlego, então o pastor, tem que ser um malabarista, das palavras, que vão ser usadas, para o cara, que está vivendo, do jeito que está vivendo, imaginar que é ele, ele bebe fôlego, aí ele casa, ele precisa lidar de problema, com os problemas, mas não pode tratar de problema, ele bebe fôlego, bebe fôlego, morre, e igreja então, vai ter que arrumar uma igreja, onde ele não bebe fôlego, onde ele é paparicado, onde ele é tratado assim, a, a, é outra coisa antiga demais, a pão de ló, é? Lembra de pão de ló? Tratado a pão de ló, esse menino é casca de ovo, essa mulher, nossa, é boa demais, mas não pode, ó, bebe fôlego, esse homem é espetacular, pensa num irmão, bacana, mas se apertar ele, ele bebe fôlego, e ele só chegou até aqui hoje, porque ninguém fez ele beber fôlego, só que o dia, que Deus, fizer ele beber fôlego, ele corre, de Deus, ele foge da comunidade, da fé, por quê? Porque fizeram ele beber fôlego, você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Então, presta atenção, esse conceito, essa crença, de imunidade em Deus, vai transformar a gente, em utilitaristas de Deus, e Deus como um servidor para nós, e o problema, é que isso faz a gente perder a noção, de quem ele é, então nós adoramos a Deus, se a canção foi boa, se a palavra foi boa, se o ambiente estava preparado, tem gente que tem um dia, que fala assim, a igreja hoje, seja essa ou qualquer outra, a igreja hoje estava fria, mas fria, às vezes o rirão não está dando conta, e tem isso mesmo, aqui é muito gelado, nosso estado, às vezes tem algum ambiente, físico, seja esse ou qualquer outro, que os aparelhos de aquecimento, não conseguem, agora se você disser, que a igreja está fria, mete um termômetro, na sua boca, porque você está com um conceito, de Deus diferente, mas o menino não pode beber fôlego, o que ele faz? vai procurar uma igreja quente, aí quando ele chega na igreja quente, está muito quente, ele não pode beber fôlego, ele vai procurar uma média, aí quando ele enjoa de procurar, aí ele entende, que o problema, é que ele não pode beber o fôlego, ele não pode enfrentar dificuldade na vida, o dinheiro começa a faltar, ele fala assim, de que me adiantou ser dizimista, de que me adiantou, ele deu um dinheiro, para ajudar uma família, que estava em necessidade, agora está eu aqui, tendo falta, ele adoece, aí ele precisa ir na farmácia, comprar remédio, vem um outro filho, do capeta, e diz assim para ele, você é dizimista, fiel, o cara fala, falta ir lá umas vezes, pois é, o que você não deu lá, o diabo está tomando aqui no seu medicamento, e aí vai virando uma crença, onde ninguém mais é de Deus, nós somos da situação, nós somos do momento, nós somos disso aqui, então, irmãos, isso não é Deus, e nós não estamos experimentando dele, porque nós estamos deixando, essa mentalidade, gerar crença, na nossa vida, quantas vezes, eu ouvi pessoas, que me disseram, ah pastor, fiquei muito contrariado, na comunidade da fé, que eu pertenço, essa daqui, ou qualquer outra, me contrariaram lá, tive um problema, no meu ministério, tivemos que tratar, umas coisas lá, e sabe o que? Feri, bebeu fôlego, você bebe fôlego? Responde para você, você é bebedor de fôlego, você criou, um negocinho perto de você, dizendo assim, esse menino é maravilhoso, essa mulher, pensa na mulher bacana, mas bebe fôlego, e Deus, vai te contrariar, vai te contrariar, porque Deus sabe, que eu e você, só nos tornaremos, discípulos autênticos de Jesus, o dia que nós fomos capacitados, pelo poder do Espírito Santo, a enfrentar as nossas fragilidades, eu me lembro, quando eu e a Ana, éramos recém casados, nós conhecemos um casal mais velho, um casal maravilhoso, um homem e uma mulher piedosos, crentes, e a Ana, um dia, estava orando, a gente estava orando juntos, e ela pediu a Deus, acho que paciência, se não me falha a memória, é isso, na oração dela, ela pediu, Senhor me dá paciência, acabou a oração, esse irmão, já bem mais velho, ele já faleceu, inclusive ambos já faleceram, chegou perto dela, ele tinha uma voz, parecia aquelas vozes de locutor de rádio, sabe, aquela voz bonita, pesada, aí ele disse assim para ela, irmã, não pede a Deus paciência, não, aí a Ana disse assim, mas por quê? Por que eu não posso pedir a Deus paciência? Ele falou assim, porque para você ter paciência, você tem que ter provação, como é que você vai saber, se você está sendo paciente, irmã, não sei, se a aprovação está pegando, você entendeu o que eu acabei de dizer? Então, meu irmão, é pelo poder do Espírito Santo, que eu tenho que enfrentar as minhas fragilidades, porque sem o poder do Espírito Santo, eu estou destruído, você também, então o Espírito pega Jesus, na hora que ele está cheio do Espírito, leva ele para o deserto, porque como homem, assim como eu e você, ele ia enfrentar as suas piores fragilidades lá no deserto, e ser vitorioso pelo poder do Espírito Santo de Deus, você entendeu? Então deixa eu ir para a segunda crença, a segunda crença é o seguinte, é que o diabo, vai te deixar porque você frequenta uma igreja, não, agora eu estou na igreja, é quase um amuleto, o capeta olha para mim e veio na igreja, bate em retirada, nada a ver, leia um livro chamado As Cartas do Coisa Ruim, a tradução do livro mais moderno, chama Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, escrito pelo C.S. Lewis, você vai ler o melhor tratado de compreensão de como o diabo atua, inclusive no meio da igreja, deixa eu te dar uma notícia, o diabo não tem a menor preocupação de você vir para uma igreja, a menor, aliás tem gente que eu acho que ele gosta que venha para uma igreja, ele não tem a menor preocupação, porque ele sabe, que o número enorme das pessoas que estão em uma igreja, não são convertidas a Jesus, são convertidas a crenças que eles formataram a respeito de Jesus, no livro inclusive, o diabo mais jovem pergunta, manda uma carta para o diabo mais velho, porque o diabo mais jovem está aqui, trabalhando, tentando na terra, e o diabo mais velho está no inferno, e ele fala assim, meu paciente foi para a igreja, eu acho que eu perdi o meu paciente, meu paciente é um de vocês aí, aí o diabo lá fala assim, nem tudo está perdido, a mãe dele ainda tem artrite reumatoide, aí o diabo responde, tem, melhorou ou piorou? piorou muito, hoje ela está com dificuldade para andar, e lhe dói muito as mãos e os braços, aí o diabo lá pergunta assim, escuta, o seu paciente tem ido no supermercado fazer as compras para a mãe dele? aí o diabo fala assim, não, às vezes ele passa semanas sem visitá-la, o diabão responde, fica tranquilo, ele está mais do nosso lado do que você imagina, dá para você? o diabo não foge de você, porque você vem em uma igreja evangélica, o diabo não foge de você, porque você dá dinheiro, o diabo não foge de você, porque você canta no louvor, porque você prega, porque você serve em um departamento, não queridos, aliás, olha para o texto, você está com texto na mão, hoje é aula, você está com texto na mão, você tem o versículo primeiro, e você tem o versículo onze, você tem o início e o fim da história, você tem duas narrativas, a narrativa de acontecimento, e a narrativa de término, então, ou depois dessas coisas, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, versículo primeiro, versículo onze, então, o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram, então o diabo foi embora, e os anjos vieram e serviram a Jesus, pergunta, análise de texto, o que aconteceu entre o primeiro e o onze? O que está no sanduíche aí do primeiro versículo, e do décimo primeiro versículo? Para você entender, quando é que o diabo bate em retirada? Veja bem, o diabo só bateu em retirada, quando Jesus resistiu às investidas dele, e somente depois disso, ele ficou lá, vez uma, vez duas, três, ao redor de Jesus, quando o diabo viu, aqui não tem jeito, deixa eu falar numa linguagem simples, quando o diabo viu assim, aqui não tem jeito, essa mente foi transformada, aqui não tem jeito, esse coração foi mudado, aqui não tem jeito, tem fragilidade, mas tem compreensão, tem fragilidade, mas tem força no espírito, tem fragilidade, mas tem autenticidade, aqui não tem jeito, deixa eu te perguntar uma coisa querido, o diabo te respeita? O diabo te respeita? Ou o diabo pensa assim, de você, aqui basta apertar o parafuso um pouquinho, o cara dá curto-circuito, aqui ó, mexeu naquele botão ali, desmorona tudo, você quer ver uma coisa, diz o diabo de você, ou de mim, basta a gente pôr um pouquinho de dificuldade, você vai ver como é que ele nega a fé dele, você vai ver como é que o cara fica doido, começa a brigar com todo mundo, perde a paciência, vira literalmente um inferno, não adianta, ele diz assim, aquilo ali, vai na igreja, dá dinheiro, faz isso, faz aquilo, mas bota um par de pernas bonito perto dele, bota um dinheiro mais fácil, faz uma sugestão de que vai ter vantagem, você vai ver, cai tudo por terra, e você está na igreja, você canta, você vai, peteco, dá dinheiro, ora, ele não te respeita, porque ele não pode dizer assim de você, não adianta, você pode apertar o parafuso que for, o cara não se move, a essência dele, não muda, pode apertar o parafuso, essa mulher morre de chorar, mas ela não muda quem ela é, ela não cede os valores dela, ele não cede os valores dele, pode apertar, pode botar dinheiro na frente, pode fazer o que for, ele não muda a integridade dele, sabe o que? diz o diabo, aqui não adianta, vamos mudar de endereço, isso é o diabo te respeitar, aliás, tem um texto na bíblia, que diz assim, algumas pessoas tentaram expulsar o diabo, o demônio de umas pessoas, e o demônio se virou, deu uma surranesa, botou eles nu, que era o símbolo de vergonha, nu, para correr no meio da rua, mas antes de fazer tudo isso, o diabo, no corpo das pessoas lá, o demônio disse assim, eu sei quem é Jesus, e eu conheço Paulo, mas e vocês? quem são? diz amém para mim, se você entendeu? queridos, o diabo te respeita, ele junta a turma dele, ele fala assim, papai ali nós já fizemos de tudo, nós já puxamos o tapete, nós já colocamos isso, nós já tentamos essa armadilha, nós já fizemos aquilo, o cara não muda o conceito de Deus, ele está formatado, ele não está nisso por grana, ele não está nisso por vantagem, ele não está nisso porque está dando tudo certo, ele está nisso porque Deus é o Senhor dele, não adianta, por isso que entre o versículo primeiro e o onze, está o fato de Jesus ter vencido as suas fragilidades, eu e você querido, só seremos respeitados pelo diabo, quando vencermos as nossas fragilidades, e aqui nesse texto, eu queria trabalhar com vocês, pelo menos três, pelo menos três, das fragilidades que o diabo, tentou Jesus e que tenta a mim e a você, mas antes, me permita ensinar mais uma coisa para vocês, tudo isso, só vai mudar, quando essa crença que nós criamos sobre Deus, for substituído, por uma compreensão de Deus, que seja compatível com o Evangelho, ora irmãos, muito me admira, que nós que somos chamados o povo do livro, porque nós temos um livro, que é a nossa única regra de fé e prática, nós temos um livro, que é a palavra de Deus, inerrante, perfeita, inspirada, 100% correta, amém? a gente cria, uma caricatura de Deus, que é formada a partir dos nossos desejos, das nossas vontades, da nossa ambição, deixa eu ser um pouquinho mais, agressivo na palavra que eu vou usar, o Evangelho, ou o uso do Evangelho, de acordo com as nossas ganâncias, está se tornando fonte de lucro, para muita gente, porque a pessoa vai dar um conselho, ela põe um versículo bíblico, quem lê pensa assim, é de Jesus, estão entendendo o que eu estou dizendo? Não, hoje existem cursos, inteiros, sob o pretexto, de treinar pessoas para ajudar outras, que usam versículos bíblicos, a Bíblia se tornou motivacional, não é que a Bíblia não empolga, não é que a Bíblia não, nos coloca para cima, não é que a Bíblia não faça isso, ela faz, mas a Bíblia é um livro da descoberta, de quem é o meu Deus, e de quem eu sou nele, natureza, identidade, e propósito, eu sou filho de Deus, não porque eu tenho nada em mim, que o agrade, mas porque ele me amou primeiro, a minha natureza, é descobrir aquilo, que agrada o meu Criador, para que então eu viva, segundo a vontade, dele, não a minha, aliás, nesse livro, tem um versículo, que diz assim, não vivo mais eu, mas, Cristo vive em mim, a vida que agora vivo, vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e por mim se entregou, então a minha identidade, a minha natureza, e o meu propósito, qual é o meu propósito? Conhecer a Deus, e fazê-lo conhecido de outros, agora, se você não conhece, o Deus da Bíblia, você vai gerar, esse tipo de conhecedor, lá para frente, esse é o perigo, essa crença, que é gerada, a partir de informações, desconectadas, de quem é Deus, vai sendo transferida, e o diabo, fica aplaudindo, e fala, vai para frente, igreja como essa, vai para frente, creme como essa, porque você está fazendo, o meu papel, você está dizendo, para as pessoas, que Deus é isso, então, enquanto eu e você, não tivermos, um entendimento de Deus, que seja compatível, com o evangelho, nós não teremos, nem o respeito, de satanás, e nem ele vai bater, em retirada, da nossa vida, há um versículo em Tiago, capítulo de número 7, do versículo 4, que diz assim, submetei-vos, ou sujeitai-vos, numa outra versão, a Deus, está aqui, submetam-se, a Deus, olha para o versículo, querido, submetam-se, a Deus, resistam ao, diabo, e então, quem vai fugir, não somos nós, não, tem gente correndo, do capeta, de medo, uma pessoa, uma vez, me disse assim, eu chamei ele, para vir na igreja, um cara que eu conheci, num lugar e tal, e ele gostava, pelo menos, me respeitava, muito, eu falei para ele, vamos na igreja, ele falou, pastor, eu não vou não, não vou não, porque se eu for lá, o bicho me pega, porque eu estou com a vida, toda torta, rapaz, já está pegado, pelo bicho, o bicho está em você, está dentro de você, pensa num cara pegado, é você, irmãos, agora, tá pastor, então, nós poderíamos gastar outra aula, nesse versículo, submetam-se a Deus, agora você vai entender, porque que eu disse, não tem nada mais lícito, presta atenção, do que comer, quando está com fome, eu e você, não sabemos o que é isso, fome, nós sabemos o que é vontade de comer, não sabemos o que é isso, mas, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, teve um engarrafamento aí, numa rodovia, semana passada, 515, e 520 milhas de congestionamento, pessoas ficaram entre 20 a 40 horas, numa rodovia, com o carro parado, muitos acabaram a gasolina, muitos acabaram a gasolina, no meio de uma temperatura baixíssima, neve, sem poder sair do carro, teve gente, que não tinha o que comer, eu não sei se vocês leram a reportagem, de um senador americano, um US Senator, não é senador de Estado, ironicamente, o senador do Estado, que teve o congestionamento, ficou 19 horas dentro do carro dele, a polícia do Estado, não conseguia ir lá resgatá-lo, ou seja, não valia posição, não valia dinheiro, abateu sobre todo mundo, teve gente que pensou, que ia morrer de fome, porque não sabia, quando é que ia sair dali, algumas pessoas apavoraram, começaram a sair do carro, a andar na neve, em tempo de morrer de hipotermia, hipotermia, nós não sabemos o que é fome, sabemos o que é ter vontade de comer, mas o que é mais lícito, para uma pessoa que está morrendo de fome, quer dizer o seguinte, eu quero comer, aí chega alguém e fala assim, eu te dou a comida, mas tem um preço, está entendendo? fome, essa fisiológica, essa do estômago, essa, isso é uma coisa, pega isso querido, agora em nome de Jesus, e passa para as outras áreas da sua vida, Jesus aqui, e eu coloquei para a gente poder, só pensar juntos, lutou contra três coisas, que são muito comuns, primeiro foi o seu desejo, quando Satanás chega para ele, no versículo 3, e diz assim, você está com fome, manda essas pedras, virarem pães, está tudo certo, mexeu com o desejo, Jesus diz, nem só de pão, viverá o homem, mas de toda palavra, que procede da boca de Deus, presta atenção, no que eu vou te falar agora, se você é um cristão, que não sabe, refrear, seus desejos, você, precisa, de uma séria, conversa, com Jesus, de Nazaré, porque desejo, depende, de época, depende, de aparência, teve época, que você gostou de uma coisa, que não gostou, e mais depois, já ou não já, já teve, eu tenho certeza, que você lutou, para ter alguma coisa, que quando teve, nem era isso, que eles pensavam, desejo, vai e vem, nossos desejos, precisam, ser, submetidos, a vontade, de Deus, e não a nossa, é por isso, que o homem, que a mulher, diz assim, fala, perdi o desejo, por você, aí sai, todo mundo doido, arrumando alguém, que dê aquele desejo, para ele, ou para ela, é por isso, que você diz, essa igreja, esse Deus, esse cristianismo, não satisfaz mais, meu desejo, não era o que eu pensava, aí você sai, resolvendo o problema, do seu, desejo, nós não fazemos, o que fazemos, ou deixamos de fazer, o que fazemos, por causa do nosso, desejo querido, nós fazemos, por causa da compreensão, que temos em Deus, ainda estou chegando em vocês, como está demorando um pouquinho, não sei se eu estou te perdendo aí, estou perdendo alguém, não, tá, então presta atenção, seu desejo, no Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, e não me fala assim, pastor, mas você sabe, a gente é fraco, eu sou, você é, todos nós somos, isso não pode ser, desculpa, para a gente fazer, tudo que dá vontade, porque se eu fizer, querido, você até, pede a Deus, para eu não fazer, tudo que eu tenho desejo, porque talvez, você é um dos que eu mataria, estou falando sério, sério, se Deus, mané, age aí seus desejos, olha, você está por um triz, se você, é um desenfreado, você precisa ter uma conversa, com Jesus de Nazaré, segundo, porque o desejo, ele vem acompanhado, de uma coisa, ah, eu tenho, direito, aí, vocês sabem, vocês sabem, eu tenho direito, eu tenho direito, eu tenho direito de amar, eu tenho direito, de ser amado, eu tenho direito, de uma sexualidade ativa, eu tenho direito, de ter dinheiro, eu tenho direito, de ter, essa posição, eu tenho direito, é meu direito, Satanás vem para Jesus, e diz assim, escuta, não está escrito, em algum lugar aí, se você, você não ia nem tropeçar, numa pedra, tem tanto anjo, preparado, para te ser, para proteger, que nem, tropeçar, numa pedra, você ia, então, você quer saber, pula daqui de baixo, e fala para esses anjos, agora está na hora, do meu direito, está na hora, do meu direito, me apara, me apara, queridos, ser cristão, eu tenho uma tese, que eu já falei, nessa igreja, muitas vezes, vou repetir ela aqui, ela é uma tese, que vai, que luta contra mim, mas eu vou falar, porque eu creio mesmo, o céu, é um lugar, pequeno, estou dizendo que, eu tenho alguma noção, da exclusão, não, é porque, se o que tiver, de cristianismo, no meio, das igrejas evangélicas, hoje, for, padrão, para ir para o céu, o céu, deixou de ser céu, é um menino, não pode beber o fôlego, é meu direito, eu tenho o direito, de ser bem tratado, eu tenho o direito, de ser honrado, eu tenho o direito, de ser paparicado, eu tenho o direito, de ser feliz, não, não, coloque, o senhor, seu Deus, a prova, o nosso direito, é de satisfazer, a vontade, daquele, que nos chamou, de um mundo de trevas, para a sua, maravilhosa luz, fora disso, acabou o direito, eu tenho o direito, de não ser humilhado, hã? O que que Jesus foi? Eu tenho o direito, de não ser traído, não, e quem, como é que Jesus, acabou naquele lugar lá? Eu tenho o direito, de não ser abandonado, querido, você precisa ler a Bíblia, e parar de criar, para você, uma fantasia religiosa, que ainda, te anima, porque tem uma hora, que a força, da animação, acaba, quem quiser, ser discípulo, de Jesus, tem que abrir mão, dos seus desejos, tem que perder, os seus direitos, porque o nosso direito, é fazer a vontade, daquele, que nos chamou, de um mundo de trevas, para a sua, maravilhosa luz, that's it, E por último, Jesus foi, tentado no domínio, ah, eu venço isso aqui, na força do meu poder, a mulher faz isso, no casamento, o homem faz isso, no casamento, eu vou dominar, eu vou vencer, isso aqui, na força do meu poder, o pastor faz isso, o amigo faz isso, o empresário, faz isso, quando Satanás, diz assim, está vendo isso aqui, olha, tudo, toda a glória, tudo isso, eu vou te dar, você vai dominar, você vai ser o cara, você será a mulher, oh, não importa, se os seus filhos morrem, se o seu marido, larga de você, mas você vai mandar, e a infernal, acredita, que isso é evangelho, ou o infernal, quando é o homem, tudo isso, eu vou te dar, só dobra e olha, só dobra e diz, amém, para mim, nós temos um único, Deus, um único, Deus, só o Senhor, é digno, de receber o nosso louvor, a nossa adoração, nós precisamos desconstruir, isso que nós construímos, eu vou parar, porque senão, fica longo demais, renova sua mente, no evangelho, não renova, nos cursos de autoajuda, não renova, nas palestras motivacionais, não renova, nos seus amigos de escola, não renova, nas suas amigas, do lugar que você faz as unhas, não renova, no salão de beleza, não renova, nas conversas, de amigos, não renova, nos campos de futebol, renova, na palavra de Deus, querido, procura conhecer, Deus, não um Deus, que te satisfaça, o Deus, que é verdadeiro, procure conhecer, a face dele, dizer, como Jó, eu conhecia, você, só de ouvir falar, agora eu sei, quem você é, meus olhos, te veem, você pode até fazer, a opção de não querer ele, mas não queira, porque você, sabe quem ele é, não queira, ou, deixe de que, perdão, queira, ou deixe de querer a Deus, por essa caricatura, que está aí fora, não, conheça Deus, a Bíblia está na sua mão, mergulhe nela, ore, fala, Deus revela-te a mim, mostra quem eu sou, fecha a porta do seu quarto, abre a tua palavra, diz Senhor, o que é que me motiva, o que é que me empolga, o que é que me faz te servir, o que é que me faz andar com o Senhor, o que é que me faz ser quem eu sou, você pode ter certeza, você pode ter certeza, que se você for filho de Deus, o Espírito vai te pegar, vai falar assim, ótimo que você fez essas perguntas, eu estava só esperando, que se você fizesse, o Espírito de Deus vai te pegar, vai falar assim, então agora você está preparado, estou preparado, para ter tudo de bom, para todos os problemas, da minha vida, deixarem de existir, estou preparado, para receber todas as mensagens, não, agora você está preparado, para eu te pôr, no lugar onde a chapa, vai esquentar, porque agora você sabe, quem você é, agora eu posso te pôr lá, eu posso te pôr, no casamento mais conturbado, eu posso te pôr, na igreja mais problemática, eu posso te pôr, no meio dos amigos mais agressivos, eu posso te pôr, no lugar de maior tentação, da sua sexualidade, das finanças, eu posso te colocar lá, porque agora você sabe, quem você é, agora você sabe, e você vai agir, como um filho de Deus, amém querido, vocês entenderam, amém, é, então vamos fazer uma coisa, agora vamos encerrar, o nosso encontro, olha, é, até isso vai ser diferente hoje, você entende, que você deve, contribuir financeiramente, você entende, que o que você tem, é de Deus, você entende, que é Deus, que te abençoa, você entende, que o seu dinheiro, promove, a expansão, do reino de Deus, você entende, que o nosso investimento, comunitário, leva, a gente a realizar, as coisas, que nós realizamos, você vai participar, disso nesse culto, porque nós não vamos, para, eu vou pedir os meninos, para colocarem aí, os gasofilates no lugar, nós vamos orar, e quando nós terminarmos, você vai lá, e bota a sua oferta, o seu dízimo, no lugar que você sabe, porque não precisa de pressão, e porque não precisa de ameaça, nenhuma, se a mente não for renovada, quer dizer, a gente não consegue experimentar, essas coisas, então, a mente for renovada também, a menor das nossas preocupações, é essa, nós vamos orar agora, para que, nós vamos pedir Deus, me leva para esse lugar, onde o Espírito Santo, vai realmente dizer, quem eu sou, e olha, eu vou dizer para vocês, em nome de Jesus, eu orei muito essa semana, por esse nosso encontro, e eu pedi a Deus Senhor, que, que gente ali na New Life, e gente em casa, tenha suas mentes renovadas, em nome de Jesus Cristo, vamos ficar de pé, para nós orarmos, Senhor, mente renovada, inclusive, significa, que quem faz, o que faz, é o Senhor, e não somos nós, tem nada a ver, com a gente Senhor, tem nada a ver, com quem prega, com quem canta, com o jeito que fala, com o jeito que canta, com o jeito que, não Senhor, é o Senhor, que edifica a casa, é o teu Espírito, que toca, é o teu Espírito, que vem, é a presença do Senhor, que quebranta, é a presença do Senhor, que comove, é a presença do Senhor, que esclarece, é a presença do Senhor, que tira, A coisas dos nossos olhos É a presença do Senhor, ó Deus E se o Senhor faz Não tem nada que atrapalhe Então nós te agradecemos Por essa manhã Diferente na verdade dos nossos encontros Mas nós te agradecemos Porque não depende do que a gente faz, Senhor Se segue um roteiro Se não segue um roteiro Depende do Senhor usar da tua misericórdia E dizer, eu vou falar aquelas pessoas com o meu espírito E eu oro pra que o Senhor tenha falado Eu oro pra que o Senhor tenha falado Eu oro, Senhor Pra que essa semana seja uma semana de desconstrução De muitos castelos Que foram erigidos Em nosso próprio nome Na nossa própria memória Na nossa própria crença E o Senhor desconstrua isso Pra o Senhor edificar uma casa Para o Senhor, ó Deus Obrigado Porque nós podemos contribuir financeiramente Obrigado pelos nossos dízimos As nossas ofertas Coração generoso Gente que entende Que é juntos que nós fazemos isso Obrigado, Senhor Porque Alguém ouviu essa palavra E ela vai pro coração dessa pessoa Obrigado Porque alguém vai ser transformado Eu não sei quem Nem quantos Mas o Senhor sabe Nós já te adoramos por isso Nós já te adoramos por isso Novos caminhos serão Ó Deus Construídos Estradas vão ser endireitadas Nós vamos pavimentar algo aqui nessa manhã Pra uma renovação da nossa vida Mas pra edificação de algo que seja duradouro Porque é estabelecido na rocha A rocha que é a própria pessoa de Jesus Cristo E ó Deus A compreensão de que cheios do Espírito É na chapa quente mesmo Que o Senhor tem que nos colocar Cheios do Espírito Nós temos condição de segurar essa onda Cheios do Espírito Nós temos condição de enfrentar essa situação Cheios do Espírito Nós temos condição de lidar com essa pessoa Nós temos condição de amar da maneira que deve ser Cheios do Espírito Nós temos condição de perdoar De pedir perdão Pode colocar adiante mesmo, Senhor De quem nós temos que pedir perdão Porque é cheio do Espírito Nós vamos conseguir E assim Satanás vai olhar e dizer Não adianta botar a mão ali Eu até crio situações Mas a pessoa volta atrás Ela pede perdão Ela perdoa Ela reconstrói Ela não separa amigos Obrigado por essa manhã, Senhor Obrigado Te louvamos Te adoramos Te bendizemos Porque hoje nós entendemos Que a adoração não provém Da arquitetação que nós fazemos Provém da compreensão de quem é o Senhor E porque nós sabemos quem é o Senhor Nós gritamos Nós cantamos Nós levantamos a mão Nós batemos palmas Nós celebramos Porque o Senhor está entre nós Porque o Senhor é o grande eu sou E o grande eu sou Está aqui O grande eu sou Está aqui Para nós adorarmos Com tudo que nós temos Todo ser que respira Louve o grande eu sou Abençoe, Senhor Cada família que está aqui presente Abençoe quem está assistindo pela internet Te abençoe com a Tua presença, Senhor Transforma-nos E que essa semana seja uma semana de mudanças Mudanças radicais na nossa vida Mudança radical na vida do discípulo de Jesus Ao Senhor Todo louvor, todo louvor, todo louvor, toda honra e toda glória Eu levanto as minhas mãos sobre vocês, irmãos queridos Igreja de Jesus Na expectativa enorme De que essa manhã O Espírito tenha falado aqui nesse lugar Levanta as minhas mãos para te abençoar O Senhor te abençoe e te guarde Levante o seu rosto sobre você Te faça vê-lo Encha do Espírito Santo de Deus Que o Senhor sobre nós levante a sua face E nos dê a paz Shalom Paz Sobre você Sobre a sua família Sobre a sua vida Sobre a nossa igreja Sobre os nossos irmãos Sobre a nossa cidade As nossas cidades aqui representadas Shalom Sobre o nosso país aqui Sobre o Brasil Shalom, Shalom E a paz de Cristo Que excede todo entendimento Transforme mentes e corações nele Você diz amém? Amém! Você diz amém? Amém!